O tempo mudou Contigo aí, Baguaxi Trai um minuto Mas a vida é a vida O tempo mudou Contigo aí, Baguaxi Oh, oh, oh 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 Vou reunir o meu batalhão, pra ir sobre o dirigente da praça verde Vou reunir o meu batalhão, pra ir sobre o dirigente da praça verde Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Vou reunir o meu batalhão, pra ir sobre o dirigente da praça verde Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende Contraram de longe mais pra ver, caindo e atende